E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Pauladino. Então já vou deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque hoje o tema aqui é GTA Trilogy Definitive Edition, onde hoje vou prestar pra vocês aí alguns bugs que estão presentes ainda nessa versão. É, galera, no último vídeo aí vocês acompanharam, né, todas as melhorias dessa versão, mas tem muita coisa que ainda não foi consertada, e é justamente isso que vocês verão no vídeo de hoje, tá bom? Bom, galera, começando aqui sobre a academia, separei duas coisas pra mostrar pra vocês, e a primeira é justamente isso aí que vocês estão vendo. Não temos física aqui nesses sacos vermelhos aí do boxe, mano, sério. Vou estar até deixando vocês ouvirem aí, porque o som tem, tá? Olha lá, o som tem, porém a física não. Então o CJ acaba batendo, né, nesse saco e não se mexe, mano. É um negócio muito esquisito, até porque no PlayStation 2 aqui funcionava super bem. Porém, né, anos depois aí, três anos depois dessa versão, ainda não está funcionando esse negócio. E bom, o outro aqui, talvez seja o mais famoso, aqui vocês já viram vários memes sobre isso, vocês já repararam aí, né, que é o fato desse bug esquisitíssimo do pescoço, né, do CJ quando ele pega pra fazer o supino, mano. Vou até sair aqui e começar de novo pra vocês verem. Vou até colocar mais forte aqui, vai, 145 quilos. E olha só, galera, vou estar travando a imagem pra vocês verem, enquanto eu vou falando, e é um negócio muito esquisito, velho. Também no PlayStation 2 não tínhamos esse problema, é uma coisa que nasceu aqui nessa versão, e é uma pena que, né, acaba ficando muito esquisito, né, de se ver o pescoço todo bugado aí do CJ. Partindo aqui pra outro exemplo, galera, eu queria mostrar pra vocês que bater no carro não tem mais efeito nenhum aqui direito, mano. Olha só, até tô aqui em cima tentando chutar aí o carro, mas vocês veem que a física dos danos não corresponde, mano. Agora até que foi aí, deu certo, beleza? Mas se vocês pararem pra ver aqui, ó, nas laterais, nas portas, demora muito pra ter algum dano, sendo que no PlayStation 2 aqui também funcionava super bem, mano. Mas aqui você fica socando o carro, fica socando aí dessa forma, e nada acontece. Então realmente ficou bem estranho essa alteração que fizeram aqui, e é uma pena que não corrigiram ainda. Beleza, trapaça ativada aqui, vamos escolher então a motosserra, que eu quero mostrar pra vocês o som da motosserra, galera. Escutem aí. Pois bem, vocês se lembram que no PlayStation 2 não era assim, né, galera? Cada golpeada aí com a motosserra era um som diferente, né, com o barulho que saía dela. Porém, aqui no GTA Trilo de Definitive Edition, o som é exatamente igual pra quando está contínuo, como vocês vão ouvir agora. Pois é, também não faz tanta diferença assim, mas é uma pena, velho, é só um somzinho. Como que eles não conseguiram mudar isso daqui em três anos aí que o jogo já foi lançado, né? Bora pegar aqui então a Sniper, galera, que eu quero mostrar pra vocês um dos bugs mais esquisitos que temos nessa versão, que ainda está presente aqui, mano. Não vou nem falar nada. Vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões aí do que vocês estão vendo, mano. Nossa, que coisa feia, meu Deus. Então é isso, vai. Então é isso, eu vou falar. Olha a qualidade dessas texturas, mano. Pelo amor de Deus. É um negócio muito feio quando vocês pegam uma câmera, pegam uma Sniper, né, e pega lá longe pra enxergar, fica com essas texturas que vocês estão vendo aí. Seja, né, montanha, gramado, construção. Eu já vou mostrar uns prédios aí pra vocês também. Então tudo fica dessa forma que vocês estão vendo, mostrando que realmente não foi carregado tudo lá de longe. Então fica um negócio muito feio pra vocês pegarem no zoom e, né, enxergarem ali de fundo, mano. Meu Deus. E olha só, tô até tirando um pouco aqui do zoom, hein. E ainda está feio, mano. Simplesmente eles, né, fizeram essa textura dessa forma, mano. Olha essa construção aqui, mano. Tá muito esquisito, galera. É uma pena mesmo. Tá, esse prédio aí do vintage aí, village, tá legal. Mas, aqui, ó. Olha aqui atrás aqui, ó. Essa construção aqui atrás do prédio, mano. Tá totalmente bugado. As texturas estão muito esquisitas aqui, galera. E, novamente, né, falando. Três anos já se passaram e não consertaram isso daqui ainda, mano. Uma pena, né. Bom, eu vou pra cá agora pra vocês conseguirem enxergarem melhor aí, né. Porque agora chegou a hora da gente contemplar a coluna do CJ, mano. Olha isso daqui. Olha esse bug nas costas aqui do CJ que ainda está presente três anos depois do lançamento dessa versão, galera. É, no PlayStation 2 não tínhamos isso. Mas, infelizmente, nessa versão aqui temos esse CJ aí agachado que vocês estão vendo. Bom, isso daqui dispensa comentários. Vocês estão enxergando aí, ó. Eu tô em cima, tô embaixo da água. Totalmente bugado aqui essa física da água, galera. Parece que o CJ tá pulando, ó. Então, ele nada pra fora da água. Cadê? Olha lá. Nossa, agora já bugou totalmente o jogo. Olha que coisa mais feia. E eu não tô, né, colocando o botão pra se aprofundar aqui, não. Eu só tô nadando, mano. Então, olha. Ele sobe, aí ele desce. Olha, parece que ele tá nadando em cima da água. Depois ele desce pra caramba. Eu não... Tá submerso o CJ. Isso daqui foi muito criticado também na época. E passaram três anos e ainda não temos ainda, né. Um conserto digno aqui pra essa física, né, do CJ nadando. E, nossa, galera, tá muito bugado aqui. Tá muito bugado porque passou de sete horas. O jogo tá começando a escurecer e... Misturado com isso daí que vocês tão vendo do CJ subindo na água e voltando pra baixo. Que coisa mais feia, mano. Nossa! Então, isso daqui ainda está presente no jogo. Olha só. Não deu tempo da Rockstar mexer nisso daqui ainda, hein. E, bom, galera, quero mostrar pra vocês essa textura extremamente bugada aqui na rua, mano. No asfalto. Olha que negócio esquisito. É uma estrada, né, que leva ali pra Montilide. E, bom, vocês tão vendo, mano. Simplesmente não tem textura ali embaixo. Fica um negócio muito bugado, muito esquisito. Porém, atravessando a rua, fica pior ainda. Porque parece que não tem física pro CJ ficar em pé. Então, tô tentando aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Olha isso daqui, mano. Simplesmente o CJ buga. Ele tá numa areia movediça aqui. Tô tentando até me mexer. Parece que eu vou cair a qualquer momento. E aí, mano, sei lá, velho. Não consigo entender como que eles liberam. Como que eles, né, liberam o jogo dessa forma. E mesmo três anos depois, ainda não consertaram isso daqui, mano. É incrível mesmo. Nossa! Agora foi. Agora foi. Sensacional isso daqui, mano. Eita. Nasci. Nasci bem longe aqui. Ha! Ha! Meu Deus! É isso então, galera. E galera, eu tô aqui no bar, atirando aqui nas garrafas. E eu tenho duas observações pra vocês. Primeiro, essa garrafa verde tem uma... Sei lá, mano. Uma física bem esquisita. Então, vocês conseguem ver tudo, né? Tudo estraçalhando aí. Os vidros estraçalhando depois que eu atiro. Mas demora muito pra... Pra explodir total. Ó, esse sumiu esquisito, né? Então, esse daqui já tem esse bug esquisito. Não lembro de ter no Playstation 2 algo assim. Porém, temos aí a destruição da garrafa vermelha. Bem diferente também do que tínhamos lá no Playstation 2. Então, enquanto a vermelha destrói e desaparece, né? Cai no limbo do jogo do nada. A verde não se destrói. E no Playstation 2, né? Ela acaba quebrando e ficando em cima da mesa mesmo. Então, no Playstation 2 é até mais realista ainda, mano. Olha que coisa de doido. E vamos lá, então, pro bug mais engraçado disparado aqui. Que é isso daí que vocês estão vendo. O CJ tomando um bom refrigerante com sua testa. Por que não, né? Então, isso daqui também estava presente antes. Muita gente comentou. A internet zoou muito isso daqui na época. Mas, mesmo assim, 3 anos depois, a Alkstar ainda não arrumou isso daqui. Mantendo dessa forma bem bugada que vocês estão vendo, galera. Galera, sobre atirar no lixo. A gente teve uma animação diferente aqui, né? Depois de alguma das atualizações aí desse jogo. Mas, pra mim, ainda está bugado, tá? Olha só. Vocês viram aí, mano? Que negócio esquisito. Era muito pior antigamente. Muito pior mesmo. Mas, né? Melhoraram um pouco. Só que ainda é uma animação muito esquisita. Olha só. Eu acho feio ainda. Mas, enfim. Depois vocês comentam aqui o que vocês acharam. E, galera, por último aqui, pra finalizarmos. Quero mostrar aqui no GTA Vice City esse bug aqui muito esquisito também. Com relação à ponte que leva até o navio. Simplesmente não tem física, mano. Só tem a textura ali da ponte. Porque a física está desse outro lado, mano. Olha só. O CJ, não. O Tommy, né? Não consegue mais andar aí, ó. Então, é justamente aqui que está a ponte, mano. Olha só. Então, a textura ficou de um lado. A física do outro. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Caminhando em cima d'água com o Tommy. Bem calma aqui pra não cair, né? Não passar vergonha. Na calma, na paz, na tranquilidade. Vai dar certo. Estamos chegando. Ah, aqui já é casa. Vai. Dá pra ir. Dá pra ir. Bom, aqui vocês... Nossa, vocês já estão vendo que parece que o Tommy está flutuando, né? Parece que não está a textura certa aí embaixo dos pés dele. Mas, eu quero mostrar outra coisa que também. Porque essa parte do navio aqui na frente, a gente consegue entrar. Como vocês estão vendo aí, mano. Simplesmente estou dentro aqui do navio, mano. Então, novamente, mais erros aí de física. Mais erros de textura. Totalmente bugado esse negócio, mano. Muito esquisito. De verdade mesmo. Então, a gente consegue andar aí, ó. Dentro do navio, mano. Olha só esse negócio, velho. E, bom, galera. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esses foram os bugs aí que eu encontrei, né? No GTA Trilogy Definitive Edition. Gravado no PlayStation 5, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, né? Uma curiosidade talvez a mais aí pra vocês. Teremos uma nova atualização desse jogo em breve, tá? Então, com certeza, né? Vai ter vídeo novo aí envolvendo essa nova atualização. Mostrando se esses bugs foram consertados. Ou se novos apareceram também. Por que não? Então, enfim. Fiquem ligados aí no canal, beleza? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Falou e tchau, tchau. Tchau. Tchau.